Essa república é que tudo será melhor para nós. Nós somos angolanos dessa terra. Nossos pais e nossos avós lutaram para esse país. E esse país, os governantes do nosso país só dizem que tudo vai melhorar. E nós nunca vimos melhor aqui no nosso país. Cada vez que nós nos vimos acordamos, sempre a mesma coisa. Nós nunca vimos melhor. Os filhos deles, dos milionários, são os que estudam fora. Nosso filho tem que estudar aqui. Eu deixo um apelo para todo o povo angolano, que é mulher como eu, que nós não devemos ter medo de esclarecer o que nós sentimos. Temos que esclarecer o que nós sentimos. Porque se não, não esclarecer o que nós sentimos. Nunca vamos crescer. E nunca vamos crescer, nunca vamos fazer nada na nossa vida. Porque já tivemos muitas promessas e as promessas nunca são cumpridas. E por isso nós todos somos uma mulher, somos mulher angolana, sofridora, mãe, titandeira. Todas as pessoas que trabalham como lembinha, como eu. O sofrimento de noite de dia, se nós sofremos. Estamos castigando na casa dos padrões. E por isso quem tem coragem para falar como eu, tem que se sentir como angolana, tem que vir falar. Nós não queremos ver a Angola. E nós já sofremos com 32 anos de guerra. Nunca vimos melhor para nós. O nosso país como não é desenvolvido, como dizem, né? Mas nós, os angolanos, sabemos que o nosso país é desenvolvido. Apesar que a guerra destruiu, mas não destruiu assim tanta coisa que nós não conseguimos ver. Vamos ver coisas. E angolano nunca vê nada. Coisas bonitas que nós vimos na televisão. Prometem que vão dar casas, casas estragadas que estão nasceu. As casas boas ficam para eles, para os seus filhos, para os seus familiares. Não pode. Não pode. Tem que fazer casas boas, coisas bonitas, para o povo angolano. Para nós todos, porque nós todos somos angolanos, somos filhos dessa terra. Coisa bonita também é boa para nós. Nós, apesar que não somos envolvidos com os outros países, mas não vimos coisas na televisão de outros países que acontecem. Que aqui no Brasil não acontecem. E a coisa aqui só promete que vão dar amanhã, amanhã, amanhã. Uma pessoa, um filho de uma pessoa milionária, pode ter 50, 100 carros. Só para eles, para nós não. Por quê? Nós também temos esse direito. Já estão construindo um novo município. Por mais que nós trabalhamos e trabalhamos, nunca vamos ter nenhum carro. O carro se mete para o filho deles. Esse é o apelo que eu deixo para todo mundo agolado. O município de Belas, que sente com o meu centro, que trabalha com o meu trabalho, que temos de lutar para o nosso país. Que estamos de paz e alegria, democracia, harmonia para nós todos. Obrigada, será isso para dizer para o meu demais.